Bom, pra fechar agora a gente vai pro principal ponto turístico da cidade, que é a Praça do Campo, Piaçadeiro do Campo. Vamos dar uma olhadinha o que as crianças estão fazendo ali? Acho que é bem legal. Muito bom. As crianças brincando de esquibunda no gelo. Quase que uma aqui foi embora. Cara, muito legal. Vou me arriscar aqui, hein? Se eu cair vai ficar ótimo, viu? Fizeram um super boneco gigante. Cara, inacreditável a Praça do Campo assim, né? Olha só. Mas o céu limpou, não deve levar mais hoje. Acho que foi só aquilo que eu vi na noite passada e aqui tá o resultado hoje. Uma criançada fazendo uma festa. Vamos ver o boneco de neve? Aqui tá começando a derreter já o gelo. Acho que tá bem perigoso isso pra passar. E aí, tá vendo essa galera? O boneco de neve ali atrás? Influzão. Não me abandono, né? A de neve é bonito. Meu Deus, isso aqui tá bonito, hein? Tudo bem, a praia é melhor. Um abraço aí pra todo mundo. Fazer um giro aqui na neve. Giro na neve, 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 giro na neve.